Uma poção DJ Eu sou o best boy Eu sou o roteiro Eu coloco Tem um monte de gente Vai, vai Já sei, vai Você fica famoso Você fica famoso Aí você ganha dinheiro Aí todo mundo vai ver seu vídeo As molecadas Famosa Ela não anda Ela desfila Ela é top Capaz de revitar Ela faz parte Ela arrasar no mundo que tira Foda na frente Foda na frente Foda na frente Foda na frente Fala aí Jamelão Jamelão Sai do meu malão O Jamelão Sai da frente Jamelão O carro Jamelão Eu gosto Ele ahhh Ele na internet A rua Jamelão A rua Jamelão Ele com skate assim ó Ô Jamelão cuidado Jamelão A rua Sorria sorria Você está tendo filmado Sorria 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 A rua Jamelão